Eu testei todas as potes, mano. Eu testei tudo, mano. De sério. E não compensa, mano. Não compensa. Caralho, eu dropei lá o Shield, irmão. Dropei lá o Shield, irmão. Certamente que sim. Botei pro clube. Yeah, baby. Oh, man. Oh, baby. Yeah, man. Dropei lá o Shield. Falei que tinha drop esse mês? Porra. Falei que tinha drop esse mês, irmão. Pra cima dos frangos. Mano, dropei lá o Shield, molecada. Já toma cebola. Caralho, a BFizer tá dando pump, mano. Oedas. Aqui você tem uma gama de opções para a sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou no Tibia Coins? Pensou em moedas? Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Crash game. High low. Sportsbet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. O problema é que... É continuar a quest, tá ligado? Eu vou tomar uma trepa ali venenosa. Daí eu vou morrer ali. Ali eu vou morrer. Nossa, o maluco é tão... Mano, se eu morrer pelo menos eu faço a quest, véi. Pelo menos eu faço a quest, pelo menos. Pelo menos eu fiz a quest. Eu acho. Eu fiz, né, mano? Eu fiz, né? Ou não? Quer dizer, às vezes não. Já joguei, já joguei. Pareceu. Morreu? Dá um grito, véi. Tem maldade. Um pouco mais depois. Corri também. Acabou minha mana. Hã? Eu tava subindo aqui. Eu tinha clicado no mapa errado. Não, acho que eu fiquei com 10 ou 9, mais ou menos, sei lá. Não, tem 11 minutos aqui. Ah, tá. Não. Não ganho, mas... Oh, meu, você tá indo muito longe. Eu não quero que bata o Ciclosinho, mas vamos lá. Não, mas o Ciclosinho acaba de ter um estonato, senão a galera não consegue bater, véi. Ah, galera de... Cuidado. Morri. Nossa, eu puxei o ringue, não. Eu puxei o ringue. Opa, nada. Nossa, eu não peguei nada. Nossa, alguém morreu. Morreu? Ele tirou o helmet, de certeza. Eu tirei também. Qual eu tá gravando? Qual eu tá gravando? É? Tá gravando? Beleza, então. Vou abrir aqui. Aí, caralho. É isso, caralho. 2HAT em 15 dias. Aí. Manda escrito aí. Manda escrito aí. 2HAT em 15 dias. O que é? Ficou? Ficou. Ficou. Oh, dude, mogui. Morreu? Ficou. Norte, norte. Mari, mari. Não, não. Norte, cigarra! Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. ai ai papai eu sei lá e aqui aí apareceu não pô ai papai a tomar porra sou cruxa a 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 E aí 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 Caralho Hunter Você matou, velho Ele não sabe que não dá pra subir Só morreu Ele é bem ruizinho esse cara Ah não Ele é muito noob, cara Ele morreu lá da stack Não sabia que dava pra subir, velho Eu não vi isso Ai que maldade, cara Isso não se faz Meu nome é Ari E eu não tô nem aí A direita aqui, ó Direita, direita, direita Paralisei Aqui, ó Morreu, morreu, morreu Esse cara, morreu Morreu O cara tá segurando aqui Esse meio Se liga Ixi Que ridículo é isso, cara? Eu tô morto Olha que ridículo é isso, cara Olha esse jogo, velho Ridículo, cara Que ridículo isso aí, cara O bicho Meu Deus Mano O bicho fica em cima do negócio, velho All you calibracy Do the Mumble like The Die One Rumble like a crazy